A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Hoje vamos conferir mais um empreendimento aberto aqui em Tapes. Vamos conversar um pouquinho, um trechinho aqui com o Fabrício. Fabrício, aqui nós estamos na rua João Pessoa, número 160, bem pertinho aqui do centro. E esse é um novo estabelecimento que vocês estão abrindo, assessoria contábil. Toda a parte de contabilidade. Como é que é um trechinho rápido do que vocês prestam assistência? A gente faz assistência contábil, fiscal e da parte da folha de pagamento também a gente faz. Toda a escrituração fiscal, escrituração contábil, abertura de empresa, legalização de empresas, regularização, se a empresa tem algum problema também a gente faz. Imposto de renda também a gente faz. Se você quer então inovar a sua empresa, inovar a sua contabilidade, aqui ó, inovar assessoria contábil aqui na rua João Pessoa, pertinho do centro, na rua aqui da Pelegrina. O casal aqui é bem simpático, né, estamos conversando faz um tempinho aqui. E aí eu preciso perguntar o seguinte, eu tenho uma história também que vocês precisam saber, que não é só um empreendimento novo, não é só essa história que eu vim contar pra vocês hoje. Essa história começou num escritório de contabilidade, é isso Aline? Isso mesmo, o Fabrício já trabalhava nesse escritório, eu comecei a trabalhar, trabalhei por praticamente nove anos lá, ele já trabalhava um tempo antes, e a gente se conheceu lá, e daí acabamos, a gente, eu me formei, né, agora há pouco em ciências contábeis, agora eu sou contadora, o Fabrício já é técnico, já era técnico há um tempo, e aí lá dentro a gente acabou tendo um relacionamento, a gente namora hoje, e a gente resolveu fazer essa sociedade pra arriscar, vamos ver se a gente, se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir ir em frente nisso. Não é só um novo empreendimento que tá abrindo em TAPS, né, as pessoas estão se unindo, estão ficando aqui em TAPS, procurando fazer os empreendimentos aqui em TAPS também. Fabrício, hoje, agora tu abrindo teu próprio negócio, né, tá podendo ser o próprio dono do negócio, funciona mesmo aqui, ou agora com a sócia aqui mandando, como é que funciona o relacionamento? Não, funciona da mesma maneira que funciona antes, tranquilo, sem problemas. Tá aqui, se você quer inovar, se você quer inovar a sua empresa, tá aqui, Inovar Assessoria Contábil, mais um empreendimento aberto aqui em TAPS.